Olá, criançada! A aula de hoje está bem fácil, hein? Vamos lá para a aula! Olá! Então, a aula de hoje é bem fácil, pé feliz, e hoje a mão é lá na saia. Então, no exercício, nós vamos fazer assim. Vai fazer plié, só que na hora que fizer o plié, vai levantar e abaixar o braço direito junto, tá bom? Então, vai fazer plié e olha lá para o bracinho e voltou. Repete para o lado esquerdo. Plié e voltou. Sim, de novo. Plié e voltou. Plié e voltou. Aí, vai fazer a perninha direita, pé de bailarina lá na frente. Só que a perninha esquerda vai fazer plié, ó. Vai fazer pé de bailarina, a perna direita estica e a esquerda dobra lá no plié e voltou. Aí, vai perna esquerda, plié e voltou. Sim, vou repetir o exercício inteiro de novo. E, um, dois, três, quatro. Do outro lado, ó. Plié, bracinho e voltou. Perna direita e pé de bailarina e voltou. Pé de bailarina e voltou. Pé de bailarina e voltou. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deem o feedback. Curta o vídeo lá no YouTube. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.